991 11 14 43, Whatsapp! Boa tarde amigo Nico, sou o Claudice de Nanuki, bairro Zarur. Assisto o Balan Geral de segunda a sexta-feira. Diretaz, tamo junto, me abandona não hein. Próxima! Boa tarde Nico, sou o Enilson Dias do bairro Santa Rita, estou aqui de boa. Percebe-se, percebe-se que você tá de boa. É, de boa assistindo o programa, gosto muito. Manda um abraço pra minha irmã Dineia, ela faz aniversário sábado dia 29. É o Sargento Dias, um beijo pra Dineia, irmã dele, faz aniversário dia 29. Depois da manhã, sabadão, vai fazer um churrasco aí Sargentão. Corre a sua alugata, ó, dinheiro cai na conta, tá resolvido. E ele é galo doido, olha lá ó. É, é o colega do meu irmão aí, do Eder Felício. Próxima! Boa tarde Nico, sou Beatriz do Cidade Jardim. Oi Beatriz, mesmo o nome da minha cançulinha hein, da Bia. Ela gosta que fala Bia. É, porque é Beatriz, não é Beatriz. Hoje é aniversário da minha irmã Thalita. Manda parabéns pra ela, te amo muito, você mora dentro do meu coração. Eu que moro dentro do coração ou a irmã dela, Jarão? Olha lá ó, ó, o ponto é um negócio danado, olha lá ó. Hoje é aniversário da minha irmã Thalita, vírgula, manda parabéns pra ela, ponto. Acabou a conversa da Thalita, não acabou? Agora continua falando comigo, olha lá. Boa tarde Nico, sou Beatriz do Cidade Jardim. Te amo muito, você mora dentro do meu coração, beijos. Foi pra mim isso aí, não foi né? Hã? Não é não? Será que é pra irmã dela? Teria que ser Thalita. Teria que ser assim ó, hoje é aniversário da minha irmã Thalita, manda parabéns pra ela, que amo muito. Ela mora dentro do meu coração, era assim que ela tinha que ser. Aí ó, o Enem, eu tô dando dica do Enem, que é o Vivaço. Um beijo pra Thalita, eu acho que é você que mora dentro do coração dela mesmo, é verdade. Próxima verdade, miguinho. Boa tarde Nico, sou sempre ligado na TV Leste, com o melhor apresentador. Um abraço de Carlos Moreira de Tóflotone. Ó o prato dele, cheio de pedaço de linguiça aqui em Jarão. É, nós ao invés de olhar pro rapaz, não, não, é pra um prato de comida. É que essa hora é difícil né? Tamo junto Carlos, obrigado pelo carinho meu irmão. Um abraço aí pra Tóflotone. Oi Nico, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Seu programa é mil. Curto de montão, eu gosto dessa expressão. Também, com um apresentador carismático como você, não podíamos esperar menos. Um abraço. E a Eliane aqui de Tó. Oi Eliane Figueiredo. Também. Obrigado pelo carinho.